Fala galera, e aí como é que tá vocês? Tudo tranquilo, tudo bacaninha aí? Hoje o Saladinha tá passando aqui rapidinho pra tratar aqui dos bichinhos e vocês acompanham aí. Como será que tá a criação intensiva do Saladinha, hein galera? Eu tô tudo molhado. Bora assistir esse vídeo? Vem comigo, vamos lá tratar dos bichinhos. Galera, eu já tinha jogado uma ração aqui antes, e aí eu falei, cara, eu preciso gravar um vídeo e mandar pra galera lá. Tô meio na correria, meio sem tempo pra gravar vídeo aí galera, sem tempo pra fazer edição e tudo. E aí eu já comecei tratando aqui, aí eu peguei o celular agora e falei, ah, vou gravar o vídeo, vai, vamos lá. Vamos ver como é que tá os meninos, os bichinhos. Vou começar por aqui galera, ó. Primeiro tanque, onde a gente soltou os primeiros alevinos. Olha só pra você ver que coisa mais lenda do mundo. Olha, olha como que tá isso. A primeira soltura, né? Faz 45 dias, de 45 a 50 dias. Chegando aí a 20, a 25 gramas. Beleza galera? Top, vamos lá, vamos tratar dos meninos. Tchau. 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 E pra quem não conhece ainda, esse é o nosso sistema de filtragem Samp. Sistema por decantação. E tá chegando aí uma novidade top galera, novidade muito bacana mesmo. E vocês não podem perder os vídeos que vão a seguir, tá bom? Muito top mesmo. Novidade aí pra vocês no sistema de filtragem do Samp aqui, do Saladinha. Beleza galera? Então bora lá, vamos continuar tratando aqui dos meninins. E atendendo aí pedidos da galera, né? O pessoal vem comentando aí, saladinha, coloca aí um bico de pato, amassa um cano, vai melhorar bem a oxigenação. Olha aí galera, atendendo pedidos, tá aí ó, os bico de pato fazendo a oxigenação. Isso enquanto não chegar os aeradores, tá bom galera? Tá pra chegar os aeradores aí, a gente vai fazer a instalação. Olha aí, os sopradores, né? Palpiseira galera, né? Então tá chique demais. Todos os tanques com o bico de pato. Olha lá ó. Eeeh, biguazinho véi. Biguazinho não, é um martinho pescador. Olha aí, bico de pato, tá vendo? Olha aí que bacana. Só falta o tanque 9 pra gente povoar e o tanque de número 1. Beleza galera? O resto tá tudo povoado já. Graças a Deus. Graças a Deus. Tô povoando devagarzinho galera, porque... É... Os alevinos que eu tô fazendo tá meio complicado pra fazer, né? E não é fácil fazer não, hein galera? Não é fácil fazer 10 mil alevinos não. É... Dá um trampinho mais ou menos. Eu tenho ainda... Acredito que os alevinos que tá lá na caixa de cima... É... Dá pra povoar o tanque 9 e o tanque número 1. Aí vai faltar alevino ainda pra gente povoar o tanque... É... O tanque principal. O lago principal. Eu vou fazer agora também uma seleção de alevinos. Eu vou ver se a gente consegue tirar pelo menos uns 3 mil alevinos. Em média 30 a 40 gramas. De 30 a 40 gramas. Pra gente soltar lá no tanque do... No tanque principal. No lago principal, né? E vocês acompanhem aí, tá bom galera? E depois os outros alevinos eu vou fazendo mais tranquilo, mais sossegado. Tá aí, ó. Topeseira. Tchau, tchau. Olha aí, esse também. Tudo bico de pato funcionando, fazendo oxigenação. E aqui galera. É os peixes que eu separei. Que estavam junto com as matrizes, né? A gente tá aqui com... Com umas 200, mais ou menos. 200 silápias. Já aproximadamente aí... 50, 60 gramas. Então nesse tanque rede. É o tanque rede lá da Marechal Pesca. Ele é 2x2x1 de profundidade. Uma malha... É... Emborrachado, tá vendo? Não machuca o peixe. Filé demais da conta. Já vem montadinho com os helióis. É só esticar e... Fica filé no tanque. Já deixou aí o agradecimento lá pra Marechal Pesca também. Tá bom galera? O contato deles está aqui na descrição do vídeo. Marechal Pesca. Beleza? Com certeza logo logo a gente vai colocar mais tanques da Marechal Pesca aqui nesses tanques. E vocês vão acompanhando aí. Ok galera? Então beleza. Tá tratado os bichinhos. E a gente tá fazendo esse trabalho de 4 a 5 vezes por dia. Tratando cedo. É... Duas na parte do dia. E mais uma na parte da tarde. Ou então três na parte do dia. E mais uma na parte da tardezinha. Tá bom galera? Então beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O saladinha vai ficando por aqui. Deixando pra vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.